Eu não estou a ver como... Eu não estou a ver como... Não se preocupe, Dark Knight! Tudo através do Arkham City, profundo, profundo, são pessoas trabalhando para garantir que eu estou informado de o que os outros super-criminais estão planejando. Planar, planar, planar. Um deles está arrangindo um pequeno comitê de convite para você fora. Não sei se terei que voltar ali para onde eu estava. E terei perdido alguma informação. Olha! Eu não entendo. Como você sabe? Isso não é importante! Matar ele! Sem problema. Olha lá! O Batman está aqui! Aqui é onde você vai morrer! Você vai morrer hoje, Batman! Eu sei que você trabalha para Riddler. Por favor! Não me pegue! Eu vou te dizer o que você quer saber! É um prazer! Eu acho que você trabalha para Riddler. Eu tenho amigos em lugares altos. Em quatro lugares. Com certeza! Agora tenho ali o objetivo principal. Aqui. E eu estou onde? Estou ali. Tenho de andar para trás. Contornar a zona restreita. E entrar no Metro. Eu tenho um visual sobre o Batman Bem-vindo Com certeza estamos no caminho certo A direita Eu pensei que o Joker estava morrendo e olha, ele está derrubando as Churches Sim, você está certo Vamos ficar aqui até que pareça que tenha um vencedor E então vá adicionar com eles Target Batman has disappeared, we have no visual Acho muito bem Não tenhas visual Não Como é que estamos Vamos Já estamos muito agudados No caso Não lanças a bala A bomba de fumo E agora Não lanças a bala Não lanças essa bala Eu acho que já estou no sítio. Exatamente. Então, é para aqui então. Não faço mais palio de vergonha. Vamos ver o que é que tenho de fazer aqui. Então já tenho ali aquela merda. Que vai levar já com um bom orango destes. Que estão com sono. O que é que abriu? F***, não vi nada. Você deveria desistir agora. F***, não vai desfilei. Ai cara, não vai desfilei tu? Oh mano. Então tá bem. Acho que não me dei para aqui. 32... 30... Ah, já percebi. Então tenho que usar aquela merdice que é o número 8. Ok. Que pintarolas! Era mesmo isto, não era? Eu acho que consegui atravessar aqui para o lado que eu queria. Vamos ver então a ver se é por aqui. 22. 23. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Essa cidade vai ser a última que você vê! Dê-me tudo sobre o Riddler. Eu vou fazer o que ele diz! Eu vou te dizer tudo! Obrigado. 89 metros para aquele lado. Ainda não sei onde é que eu vim. Vocês sabem aqui a baixo fazer isto? Não estás um bocadinho perdido nem nada. O que faço na minha ideia que eu tenho que fazer. Estou-me a aproximar. Agora já não estou. Vou ter que usar o cabo que é o número 8. E aqui há uma porta. Vai arrebentar. E aí Tchau. 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 Tchau.